A cada origami é um desafio, então? Provavelmente, é mais, quantos desafios? Um, dois, três, três desafios. Está preparado para sofrer e para salvar o seu filho, não deu tempo que deu tudo. Quarta-feira, 4 e 26, 51 milímetros. Quantos milímetros? 120 que era? Alguma coisa? Foi a primeira vez. Desculpa. A primeira vez que mataste alguém? Aham. Sente-se certo de alguma coisa para pegar aqui. Depois vais-te habituando. Sincera. Não sei bem se me quer habituar. Esse careca aí. Ei, eu. Tem um monte de café na chuva. Sim. A demanda é feita. Para parar o que está acontecendo. Eita, a boca. Porra, não fique sem olhar para o que eu vejo! É verdade! A perda! Cuidado! Passe! Lá, andeu! O que eu fiz para cima cara? Eita! Ué! Caraca... Aperta! Estou apertando. Só se o bagulho é muito rápido então! À cima! vai de uma, vai de três, direita, bolinha, X, botão um bolinha, as quatro, aqui velho, cima! 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 esquerda! X! para cima, esquerda? não! para baixo caraca não pegou ainda R1, R1, R1 R1, R1, R1 ó, o cara é malaba ali para baixo, esquerda corre, pega logo, cadê o cara? iiiiixi errou errou, errou ai, carai, que susto para baixo xxxx para baixo esquerda esquerda, não, direita esquerda para cima quadrado R1 ó, vim já xxxx vai logo, vai logo, vai uuuh, carai uuuh, uuuh uuuh, uuuh força, força vai, sua uuh caraca, bolinha para cima uuuuuh, carai, errei eita, porra vai matar o cara uuh matar o cara ponte aguda cara quarta-feira 7 28 56 milímetros só pode ser bebeu uma caixa assim a luz arquivos um oi tem a gravidade ao bom dia dele não mais como um pouco a cachaça de novo salve de brigadão vou deixar aqui para ajudar a ligar valeu 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 nós brigadão caro brigadão mesmo eu não sei se vai dar bom não tá fracíssimo pelo jeito e aí tudo bem cá tá ocupadão aí hoje eu sou detetive a minha arma fazer uma limpeza da minha arma não verificando bala ok tudo ok beleza não tem mais nada apagar a luz apagar a luz sair o que é que eu podia contactar se lembrar se alguma coisa amanhã ela eu faço entrar hoje é sexta pessoal quer farrar é verdade pessoal quer tomar uma hoje né é senta por favor sente-se por favor eu lembro-me de uma coisa se calhar não é importante mas veio uma carta no correio no dia em que o Johnny desapareceu uma carta? que tipo de carta? vinha endereçada ao pai do Johnny não sei o que é que vinha lá dentro mas ele leu aí e foi-se embora foi a última vez que eu vi e tu achas que é uma lição entre essa carta? então é o do meu filho que tá logado ali também lembras-te mais alguma coisa sobre a carta? tá o do meu filho bem não sei porque mas guardei mesmo e os seus dois não sei porque que tá contando só dois porque será hein ixi o que a mulher falou aqui entendi porque eu tô com as duas aqui Alan, senta nada de especial excepto a murada a murada? foi escrita numa maquina de escrever antiga será que é o som? bem dito não, o som tá no alto deixa eu ver aqui obrigado pela ajuda Laura não, tá com o som aqui ah, agora tá contando eu não posso ficar com braços cruzados enquanto andas à procura do homem que matou o meu filho um, show veste sumiu de novo ué, que doideira ajudar na investigação